É que eu tô afim pro amor, então faça o favor, sai do meu pé E as bebezinha da quebrada, moda nada, quer viver com os maloqueiros, quer rancar de temeré Inspiração pros menor ralé, quem não botou fé, recalcado fica puto, nunca vai entender Que nossa conta é viver bem, humildo adianta, família bem, respeito pra os que vem pra vela vai vencer É os menor ralé que botou uma fé, recalcado fica puto, nunca vai entender Fazer o que? Fazer o que? Mesmo sem cometer crime, sou chamado de bandido por causa da minha porra Tem que ir pro sistema preto, favelado no cartão